Pensava que eu e você teria tudo pra dar certo Me entreguei, briguei com todos os amigos pra ficar contigo E você venceu, eu fui ficando e fui gostando, a ninguém dei ouvidos Mas descobri que você só queria ver meu coração ferido E você me deu amor sem amar, será que você não me sentiu medo? Me fez sofrer, me fez chorar, mas nunca apaguei você no pensamento E você me deu amor sem amar, será que você não me sentiu medo?